Oh, meu nino, meu doce Jesus, Oh, meu Redentor, Amairo, Senhor, Onde em nós os vossos olhos, Mese e glória, amor, Onde em nós os vossos olhos, Mese e glória, amor, Oh, meu Redentor, Sorrindo-lendo, Quem tudo sustém, No mundo, Senhor, Onde em nós os vossos olhos, Mese e glória, amor, Onde em nós os vossos olhos, Mese e glória, amor, Senhor, Senhor da vida, Que pobre que estás, Na gruta despida, Onde em nós os vossos olhos, Mese e glória, amor, Onde em nós os vossos olhos, Mese e glória, amor, Mese e glória, amor, Onde em nós os vossos olhos, Mese e glória, amor, Onde em nós os vossos olhos, Mese e glória, amor, Amém.